Mais uma informação muito importante, né, pessoal? Nós temos sempre alertado aí com relação ao pente fino, né? Quem não vai passar no pente fino, muita gente perguntando, tirando dúvidas, aposentados por invalidez, com mais de 60 anos, aqueles que já completaram 55 anos ou mais já, e recebem o benefício há 15 anos, e portadores do HIV. Agora, perícias, né? Essas perícias do INSS. Muita gente fala da justiça, né? Só que antes de você chegar na justiça, é uma dor de cabeça, você passa por tanta coisa que não é fácil, tá? Problema do que pode dar errado. Nós vamos falar aqui, ó, na perícia do INSS. Erros cadastrais, olha só, o número de CPF ou ausência, né, desse CPF, o número do NIT faltando. Bom, a principal necessidade, né, muitas vezes o INSS nega, é a atualização de documentação. Por isso que nós sempre alertamos, pessoal, não confundir, tá, a doença, no caso, com direito ao benefício. Ela tem que ter causado algum tipo de incapacidade em você, que você não consiga trabalhar. Eu já falei, né, a maneira que o INSS enxerga isso, né? O INSS não concede benefício pela doença. Muita gente coloca aqui nos comentários pra mim, doença que eu nunca ouvi falar na vida, né? E eu não sou médico pra julgar nem pra saber essas doenças. Mas pro INSS, não adianta você chegar com a doença dessa e não ter sintoma nenhum e nenhuma incapacidade causada. Ele não concede o benefício assim. Eles vivem avisando, tá? Inclusive, em entrevista, esses dias com relação ao pente fino, o próprio presidente do INSS falou. E a preocupação maior de todo o segurado deve ser não o pente fino. Porque isso tá sendo divulgado e causa um alarde muito grande, porque as convocações vão ser feitas em massa. Mas você que está recebendo um benefício, a qualquer momento, fora da época de pente fino, o INSS pode te convocar pra uma perícia pra saber, pra acompanhar a incapacidade, se existe a incapacidade ou não. Quer dizer, estar no INSS é não ter sossego. E não pode. Se você quer manter o seu benefício, você tem que deixar sempre a documentação atualizada, tendo em mente que a qualquer momento você pode ser convocado. Vai acabar, né? Esse pente fino, ele vai começar, vai acabar como os outros, mas as convocações continuam sendo feitas. Você vai numa agência do INSS, todo dia na frente da sala do perito, tá cheio de gente passando por perícia. E não é, ah, acabou o pente fino, agora nós estamos sossegados. Não tá sossegado, não. Nunca fica sossegado dentro do INSS. Essa é a verdade, meu amigo e minha amiga. E vocês que estão já há algum tempo recebendo benefício, vocês sabem que é assim que funciona. Quem tá pegando benefício aí, auxílio-doença, através do ateste médico, sem passar por perícia presencial. Ah, é fácil, a cada 30 dias eu renovo. Tá bom. Vai chegar o momento em que você vai ter que passar na perícia presencial. E aí complica. E aí complica. Então vá guardando toda a documentação possível, vá guardando todos os diagnósticos, exames, laudos, tudo que você tiver, numa pastinha, deixe em bom estado, né, de qualidade pra apresentar, porque tudo isso conta. É o que eu falei antes de você chegar na justiça, meu amigo e minha amiga. É um caminho longo, é um caminho duro. E quando chega na justiça, não é tão simples assim. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Quem acha que na justiça tá garantido, nós vamos mostrar agora pra você que não é bem assim. Que é com relação aí às perícias judiciais, né. É quando você tem todos os seus direitos negados dentro do INSS, e a única razão com que faz você acreditar que ainda é capaz de você conseguir o seu benefício, aquele benefício que você pagou, né, todas as contribuições que já vem descontado do seu salário, que ninguém perguntou pra você se você gostaria ou não, né, de pagar essas contribuições, você tem direito a receber no INSS, mas existem alguns requisitos que nós sabemos que é obrigatório, né. Por exemplo, você ter qualidade de segurado, né, que é quando acontece, por exemplo, uma doença ou uma lesão com você, você estar contribuindo com o regime geral de previdência social e ter aqueles 12 meses de carência, né, que é um tempo mínimo que o INSS exige de contribuições para que ele possa ceder um benefício pra você. Existe a perícia dentro do próprio INSS, aonde deve ser apresentada toda uma documentação, né, não basta somente a sua presença na frente do perito, você tem que comprovar através de laudos, através de histórico cirúrgico, através de laudos, por exemplo, de tratamentos que você fez, receituários médicos, tudo isso é muito importante, e eu sempre lembro, né, eu faço questão de lembrar a todos vocês, esses documentos, eles devem estar em excelente qualidade, por que isso? Porque quando você vai entregar um documento desse na mão de um perito, ele não pode estar amassado, ele não pode estar rasurado, ele não pode estar molhado, então guarde tudo numa pastinha, né, porque isso, muita gente acha que não tem importância, mas tem, pessoal, no INSS, eu sempre falo, o INSS não é para amadores, tá, a pessoa tem que estar prevenido, tem que se precaver pra não ser surpreendido com uma negativa, e quando acontece essa negativa, o único lugar que você ainda pode recorrer pra tentar reverter essa decisão, é na justiça, recorrendo na justiça, você vai ter que apresentar também uma documentação, vai passar por perícia, e o que que é essa perícia judicial? Ela é um instrumento que vai gerar prova adicional dentro do processo judicial, tá, o juiz vai nomear um perito, né, hoje eles não estão conseguindo fazer, mas antes eles elegiam, ou nomeavam um perito, de acordo com o problema que esse segurado estava passando, por exemplo, um problema ortopédico, vinha um especialista em ortopedia, um problema psiquiátrico, vinha um especialista em psiquiatria, hoje a quantidade de processos que existem parados também na justiça, não só no INSS, são muitos, os juízes não estão conseguindo dar conta, então, quando é nomeado um perito, hoje o juiz não tem como ficar escolhendo um especialista, mas é aquilo, né, nós temos que acreditar na justiça, temos que acreditar no perito, porque querendo ou não, o perito é um médico, né, a única diferença que tem com relação ao médico perito do INSS, é a credibilidade, o perito médico do INSS, ele é um concursado, ele é um funcionário público, pago pela instituição INSS, na justiça não, esse perito judicial, ele não tem vínculos nenhum com o INSS, então, a credibilidade dada, né, na decisão e num laudo de um perito judicial, é muito maior do que aquele que está no INSS, o processo judicial, você tem a chance, né, de contar aí a sua história, explicar como aconteceu a doença, o que que a incapacidade está afetando você de alguma forma, que você não consegue mais desempenhar as suas funções, não consegue muitas vezes, dentro da sua própria casa, fazer os seus afazeres, esse juiz, ele vai ser imparcial, ele também não tem vínculos com o INSS, mas ele vai avaliar cada caso de acordo com a lei, existe a lei 8.213, de 1991, que diz que o INSS, por exemplo, ele pode chamar aposentados por invalidez para passar por perícia, quem está recebendo auxílio-doença, aqueles deficientes de benefício de prestação continuada, então, essa lei, quando muita gente contesta, é, mas eu sou aposentado por invalidez, o INSS não pode convocar, pode sim, pessoal, essa é mais uma informação muito importante, e no artigo 436 do Código de Processo Civil, o juiz também tem uma cláusula que é muito importante, o juiz, ele também não está vinculado ao laudo pericial, tá, mesmo desse perito judicial, por quê? Porque esse laudo, ele pode ser, por exemplo, desfavorável a você, mas quando o juiz vai examinar aquela documentação que eu estava falando no começo do vídeo, que está muito bem fundamentada, fundamentada, demonstrando claramente que você está incapacitado mesmo, por exemplo, para continuar trabalhando, aí você vai falar, mas o perito judicial diz que eu não estou, sim, mas o juiz, observando esses laudos, essa documentação fundamentada que você entregou, ele pode ter uma outra convicção, e ele não seguir, por exemplo, o diagnóstico desse perito judicial, e mesmo com os laudos desfavoráveis, o juiz mandar o INSS lhe conceder o benefício, olha para vocês, veem como é importante essa informação, documentação, pessoal, é mais do que 50% aí, para você conseguir, os seus direitos dentro do INSS, ou mesmo na justiça, tá, tem muita gente que acha, ah, não, meu amigo aí do canal INSS online, está falando bobagem, o perito não olha a documentação, eu concordo com você, dentro do INSS, muitas vezes você entra dentro da sala do perito, ele não olha na sua cara, ele não pergunta para você qual é o seu problema, quando você vai falar alguma coisa, ele manda você ficar quieto, nós sabemos de toda essa humilhação que passa, inclusive em vídeos anteriores, nós já falamos com relação, aí se você for desrespeitado por um perito, do INSS, existe uma ética médica, não é porque ele está atendente dentro do INSS, que ele pode falar do jeito que ele quiser com qualquer pessoa, qualquer reclamação, qualquer problema que você tenha, anote o nome desse médico perito, pegue o número do CRM, procure o Conselho Regional de Medicina e faça uma reclamação, porque independente dele estar trabalhando no INSS ou não, existe uma ética médica que ele deve seguir, um processo judicial nunca é fácil, pessoal, um processo de incapacidade dentro da Justiça Federal, de um mínimo de 18 a 24 meses, vai passar por todas as fases desse processo, uma perícia judicial é certa a ser feita, mas o juiz também, se ele ficar em dúvidas com relação ao laudo desse perito, ele pode pedir uma segunda ou uma terceira perícia, quer dizer, dependendo da complexibilidade do processo, esse processo pode se arrastar muito mais aí do que 24 meses, quando o processo ele é favorável ao segurado, vocês sabem, também temos vários vídeos aqui no canal, gera uma indenização com relação a atrasados, o que são esses atrasados? É o dinheiro que você tinha direito a receber do benefício, desde que você fez aquele primeiro pedido no INSS que foi negado, então sempre gera um grande valor para ser recebido quando um processo é ganho na justiça, até o valor de 60 salários mínimos, hoje com o novo salário mínimo de R$ 1.412,00, daria mais ou menos 60 salários mínimos, R$ 84.720,00, se eu não me falo a memória, é esse o valor que dá, são pagos em RPVs, que são requisições de pequeno valor, essas requisições de pequenos valores, você recebe depois que termina um processo judicial, em mais ou menos aí 60 dias você já está recebendo esse dinheiro, quando ultrapassa o valor de 60 salários mínimos, já vai ser pago esse valor em precatórios, aí é um pouco mais complicado, você recebe, mas precatórios são títulos do governo, e quem vai liberar, fazer a liberação desse dinheiro, é o governo que faz uma vez por ano, então é um pouquinho mais complicado para receber os precatórios, agora, tanto a RPVs e o precatório você vai receber, quando o INSS não recorre, isso mesmo, o INSS pode perder um processo, implantar o seu benefício, mas com relação aos atrasados, existe uma instância recursal na justiça, que o INSS ele tem direito a entrar com recurso, e adivinhe, pode demorar mais três anos para você conseguir receber esse dinheiro de atrasado, você fala, não é possível, está cheio de pessoas que colocam aqui nos comentários no canal para mim, eu ganhei o processo na justiça, meu benefício foi implantado, mas eu não recebi nada de atrasado, você não recebeu exatamente por esse motivo, porque o INSS recorreu, e você vai aguardar no mínimo, no máximo uns três anos, pode sair um pouco antes ou depois, depende do resultado que você vai ter dentro dessa instância recursal, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha trazido informações importantes, para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite nossos conteúdos, gostou do nosso vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação, para quê? Para você ser sempre beneficiado, às vezes você está com dúvidas, você não sabe quais são os melhores caminhos a tomar, e eu colocando um vídeo todo dia aqui, posso trazer a resposta para você, de graça, sem pagar nada, olha só, um problema que está há dias, há meses, tirando o seu sono, e um vídeo, um conteúdo nosso aqui, como já resolveu e já ajudou tanta gente, pode ajudar você também, não paga nada, são mais de 1.800 vídeos, e você só tem a ganhar com isso, quero dizer que é um prazer você estar conosco aqui no canal, e para você, meu amigo e minha amiga, que me acompanham, muitos desde o início do canal, que me incentivam, interagem, compartilham o canal, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu vou deixando mais uma vez um forte abraço, e até os próximos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.